Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui 4 ideias de unhas carimbadas utilizando esmalte La Femme pra carimbo. Começo com a esmaltada com o Space Soup da Latica e eu vou começar com o esmalte magenta pra carimbo da La Femme. Prontinho, unhas finalizadas. Com o extra brilho de sua preferência. Espere o esmalte de carimbo secar pra poder finalizar. E aqui é uma proposta colorida, né? Pra você estar utilizando seus esmaltes coloridos com uma carimbada de unicórnio que fica bem bonito, né? Pra segunda unha eu fiz aqui um jogo de cores. Escolhi o rubi e o fashion. Então eu fiz uma filha única com o rubi, tá? O esmalte pra carimbar que eu vou utilizar é o vermelho e eu vou utilizar essa placa negativa da Nicole dele, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí está o resultado da nossa carimbada negativa, aproveitei e botei um detalhe ali na filha única, olha como que fica lindo essa carimbada vermelha por cima do esmalte nude com essa placa negativa, fica lindíssima gente, é uma proposta aí também para você estar utilizando seu esmalte vermelho para carimbo aí na hora de carimbar suas unhas. Para a próxima unha eu fiz uma misturinha, eu passei uma camada do esmalte chantilly e por cima eu passei a hora do sim para dar esse brilho aí maravilhoso. Para carimbar vou utilizar um esmalte azul. Música 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 E prontinho, aí está o resultado. É importante na hora que você for carimbar somente com uma cor, é criar um efeito no esmalte mesmo para dar todo um charme, todo um que especial, que foi o caso dessa misturinha que eu fiz utilizando branco com o chantilly com a hora do sim por cima e carimbando essas flores azuis. Então, não fica nada tão simples, mas fica muito bonito e muito especial o resultado final. Então sempre que você for fazer uma carimbada assim mais simples, opte por esmaltes que tenham efeitos, que ficam bem mais bacana o resultado. Música Para a próxima decoração, quer dizer, próxima unha né, eu fiz uma misturinha, eu passei uma camada do Anitta Garibaldi e por cima uma camada do Turquesa, certo? Todos os dois são da La Femme, e eu vou utilizar o esmalte prata para carimbar. Música 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 E aí está o resultado, gente. Prata com azul combinou super bem né, e essas placas negativas são maravilhosas para fazer esse tipo de decoração mais simples. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhe com outras pessoas aí nas redes sociais. Até o próximo vídeo, tchau! Música 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 Música